É isso aí galera, tudo bem com vocês? É o Bruninho na área, agora finalmente já vai começar os campeonatos europeus, eu vou sempre tentar trazer alguns vídeos para vocês, vou tentar né, mas o da semana que eu escolhi vai ser o campeonato inglês aí, já homenageando o City aqui, tem o Hallett que vai estrear, então vem trazer para vocês o campeonato inglês, claro que também vai ter o espanhol, italiano, o inglês também que a gente está fazendo e o alemão, mas hoje eu escolhi para vocês a Premier League, eu estava analisando aqui os jogos, claro que tem muitos times aí que fizeram as contratações, começo da temporada a gente vai tentar fazer aquele café com leite, já que a gente conhece jogadores do Manchester United, do Manchester City, Chelsea, Tottenham, a gente vai tentar fazer essa mescla aí também do Liverpool né, vou até separar aqui ó, vai jogar o Fulham contra o Liverpool, mesmo jogando fora o Liverpool também sempre favorito, a mesma coisa do Manchester City né, vai pegar o West Ham fora, mas também o City, sempre os dois brigando pelo título, outro que pode ser que segure o sol de gols é o Tottenham, vai pegar o Southampton, também a gente vai tentar fazer essa mescla aí entre esses três times aí, espero que vocês gostem, vamos ver se a gente consegue largar bem aqui no campeonato inglês, tá bom? também deixa o like para fortalecer o canal, para quem ainda não acompanha o vídeo do Bruninho, sempre deixa o sininho acionado, quando tiver vídeo já vai aparecer atualizações para você que já tem vídeo, tá bom? Então vamos lá montar nosso time aqui e o mercado fecha sábado de manhã É isso aí pessoal, vamos montar nosso time aqui do campeonato inglês, aí a primeira rodada, a gente estava com saudade aí, vamos na tática 4-3-3, que eu falei no começo do vídeo né, tem muitos times que contrataram, a gente vai tentar fazer o arroz com feijão, colocar jogadores que a gente conhece né, aí o longo do campeonato a gente vai tentando aí ver quais os times que vão sobressair, porque às vezes o campeonato inglês é o campeonato junto com o campeonato brasileiro é o mais equilibrado, vamos lá, West Ham, Manchester City, o City é sempre favorito, o City, o Liverpool, o mesmo jogando fora de casa, a gente vai tentar fazer essa mestra, outro que eu vi também é o Tottenham, jogando em casa contra o Southampton, então também são outro time que a gente pode também segurar o solo de gols aqui, mas vamos lá, nas laterais eu gosto muito do João Cancelo aqui, e vou fazer a dobradinha aqui com o Kai Walker aqui, mas também temos outros jogadores bons aqui ó, o Dorothy do Tottenham também pode segurar o solo de gols, Marcos Alonso do Chelsea, o time grande vai jogar tudo fora, só o Manchester United aí que vai jogar em casa aí, mas o Manchester United ultimamente não vem muito bem, então vamos lá, vamos já fazer a nossa dobradinha aqui, os dois laterais do Manchester United, agora a nossa zaga aqui eu tava, eu tava aqui ó, dando uma olhadinha, eu acho que os jogadores do Tottenham aqui, tanto o Christian Romero e o Eric Dyer também aqui é uma boa, eu acho que o Tottenham aí em casa também tem tudo pra segurar o solo de gols, pra quem quer diferenciar, tem o Matip do Liverpool, deixa eu ver aqui mais aqui ó, o Natan Akiki do Manchester City, o Maguirre também do Manchester United, Leeds United vai jogar em casa, mas a gente tem que ver né, se o Leeds United não fez uma boa campanha na temporada passada, então vamos lá, vamos fazer o arroz com o feijão, que nem eu falei pra vocês, vou colocar os dois aqui do Tottenham, tanto o Dyer e o Christian Romero aqui, e nosso goleiro também vai ser o goleiro, o Hugo Illiors, aqui do francês, se não me engano né, do Tottenham também, mas claro tem o Ederson, o próprio Alisson também aí, são grandes goleiros pra essa rodada aqui, e o Mendy né, que foi eleito o melhor goleiro uma vez aí da Europa aí, até mundial né, mas eu não acho, tem goleiros melhores, mas enfim né, nosso treinador vai ser o grande aqui ó, o Antônio Colt, também daria até pra ser o guardiola, mas por jogar em casa eu vou apostar mais no Tottenham, bom, vamos lá, na nossa meiuca, Bruno Guimarães fez uma boa campanha aí no campeonato passado aí, bom jogador, sempre fazendo seus desarmes, vai ser minha primeira opção, o Bruno Guimarães, ex-atlético paranaense, vou colocar também o Kevin De Bruyne aqui também, não tem como deixar ele fora, aí na terceira tem o Bruno Fernandes, o Kai Havertz também, deixa eu ver aqui mais, Felipe Coutinho, Bernardo Silva, Fabinho é mais pra roubada de bola né, nossa tem vários jogadores, tinha o John aqui do Aston Villa também, sempre regular, o Fred do Manchester United, deixa eu ver, Douglas Luiz aí, ex-vasco da gama né, tem o Pierre aqui do Tottenham, mas vamos lá, vamos colocar, agora eu quero colocar o Bernardo Silva aí, o canhotinho aí, o português aí do Manchester United, pra gente fechar a nossa trinca, eu tô apostando mais no United e no Tottenham essa rodada, claro que também tem o Liverpool, o Salah, o Hallert vai ser minha primeira opção, vou, tava na dúvida entre o Kenny e o Son, ambos são excelentes opções pra rodada, até que fazer a dobradinha, pra quem só quer arriscar aí, vou colocar aqui o Kenny, ia colocar o Salah, mas eu tô, tô na dúvida entre o Salah e o Vard aqui, e o Verne aqui do, do Leicester né, ó o Sterling tá no Chelsea também, Marco, o Michael Antônio aqui, uma boa, e o, e o Mahrez aqui, é, tem o Mahrez, agora ele tá no ataque aqui, aqui no Pitaka hein, então vai ser bem complicado, ó, Firmino e o Luiz Dias também, agora é tudo atacante né, mais meio, mas eu vou colocar, puta, eu tô na dúvida mesmo hein, eu coloquei o Hallert, eu não vou fechar e colocar, vou colocar outro jogador aí, vou colocar o Salah, vamos colocar o Salah, que o Salah é o cara aqui velho, vamos lá, nosso atacante reserva aqui, deixa eu ver o que eu posso colocar, vou colocar aqui o Luiz Dias, pra gente, tem né, pra gente fechar tudo, as cartoletas, aqui é apenas o esboço né pessoal, depois a gente vai tentar mudar aí, colocar o Caio Havertz, na lateral, vou colocar aqui um do Tottenham, deixa eu ver se tem mais um baratinho aqui, é, não tem, só tem, vou colocar o do Tottenham também, pensando no match aqui, também pensando no saldo de gols, nosso zagueiro, vou colocar o Matip do Liverpool, será que sobrou pra goleiro? Alguma coisa? Sobrou, vou colocar o nosso bravo Ederson aí, então é isso aí pessoal, esse ficou o time aqui do Campeonato Inglês, em breve tem outras ligas aí, alemã, tem a espanhola, a gente vai levando aí, italiano, tá bom? Tamo junto pessoal, e é nóis!